E aí galera que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar um vídeo sem edição, tá gente? Eu vim falar um assunto bem sério, bem triste, né? Do que está acontecendo no nosso país, no mundo em si, né? E nós somos culpados. Claro, tem gente que tem mais dinheiro, tem gente que tem a ganância, tem gente que é corrupto, com certeza. Mas assim, olha praticamente o nosso primeiro mês e meio do ano, o que já aconteceu. Brumadinho matou praticamente 300 pessoas, que várias não foram encontradas e não serão encontradas também. Então, o Rio de Janeiro, primeiro, aconteceu aquele temporal que atingiu as comunidades, o centro do Rio de Janeiro, levou tudo, muita gente desabrigada, se eu não me engano, 7 pessoas que morreram. Depois, um ou dois dias depois, agora não me lembro exatamente, no CT do Flamengo, aquelas crianças, crianças, que mais uma vez, pela irresponsabilidade do ser humano, de pessoas que têm muito dinheiro, que poderiam evitar, não evitaram, perderam a vida delas. Por que eu estou indignada com isso? Graças a Deus, não são pessoas da minha família. Graças a Deus, não é um irmão meu, não é minha mãe, não é sobrinho, ninguém. Mas, infelizmente, é uma mãe que perdeu um filho, é um pai que perdeu um filho, é um filho que perdeu uma mãe. Então, assim, são seres humanos, a gente tem que se respeitar mais, a gente precisa dizer mais o quanto amo o outro. Eu não deveria estar fazendo esse vídeo, mas deveria ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa, assim, muito justa, sabe? Eu odeio justiça e isso me deixa cada vez mais triste, porque não foram tragédias, digamos assim, do tempo. Foram erros humanos, foram pessoas com muito dinheiro que erraram, pessoas que não estão nem aí, porque elas estão colocando a cabeça no travesseiro e estão dormindo. E o pai? E a mãe daquelas crianças? E aquelas famílias em Brumadinho? Entende? Então, é muito revoltante, eu estou muito revoltada com isso. Eu peço a Deus que, por favor, não deixe mais essas coisas acontecerem. Eu imploro para Deus para isso não acontecer mais, mas eu sei, eu sei, infelizmente, que isso pode acontecer novamente, porque o ser humano é ganancioso, o ser humano é sujo, o ser humano é horrível, sabe? Eu erro, você erra, todo mundo erra, mas tem gente que pode evitar esses erros que custam vidas, custam vidas, vocês têm que entender isso. Então, assim, desculpa a minha indignação, o meu tom de voz, até porque eu sinto vontade de chorar, sabe? Nesses dias, assim, eu chorei, porque eu fiquei triste. Tipo, a gente está aqui num paraíso e essas coisas acontecem, sabe? Tipo, tanta gente que quer, ah, vamos para o Brasil, não sei o que, lá é legal, lá é lindo. Cara, vem, é lindo, é maravilhoso. Só que a gente tendo essas atitudes desses empresários, desses milionários, e aí que, olha, eles nem sabem o que tanto de dinheiro que eles têm, e estão fazendo tão mal para as pessoas, estão fazendo tantas coisas ruins. Por quê? Eu queria entender o porquê. Por que não pagaram, não fizeram as coisas certas? Eles têm tanto dinheiro, eles esperam que essas coisas aconteçam, para aí sim, eles investirem uma melhoria, para eles, ah, vamos fazer um, vamos passar eles semana que vem para o CT novo, para o alojamento novo. Por que não passaram antes? Lá não estava liberado para essas crianças estar lá. Por que não passaram antes? Esperaram acontecer o pior para isso acontecer, né? E desculpa, ia ser um vídeo sem edição, mas eu tive que pausar aqui que me chamaram. Eu estou tudo suado, porque eu estou dentro do carro, estava viajando, estava vindo para Chopecó, mas enfim, assim, eu queria deixar claro para vocês que as coisas podem sim ser evitadas, as coisas podem sim tomar uma outra proporção. A gente consegue tudo isso na base do respeito, a gente precisa se respeitar mais, a gente precisa se respeitar muito. E também eu queria deixar uma coisa que me deixa muito triste, eu queria falar para vocês, que é a questão dos animais. Gente, é todo dia pessoas falando, ah, achei aquele cachorro abandonado, achei aquele gato abandonado. eles são seres vivos, eles precisam, eles são como a gente, eles são até melhores que nós, porque eles não são coisas ruins. Então, gente, vamos mesmo assim respeitar os animais, eles também precisam do nosso respeito, porque, ah, eu não gosto de bicho, então respeita, você não é obrigado a gostar, você não tem que gostar, mas assim, respeita. O animal, nenhum animal vai fazer mal para você se você não fizer o mal para ele antes. Então, vamos se respeitar, vamos ter mais amor, mais compaixão um pelo outro, que eu acredito que as coisas vão mudar com certeza. Eu não estou falando que a tragédia no mundo vai acabar, só a gente pode minimizar as coisas, tendo respeito, tendo amor. Mais uma vez eu estou repetindo isso, a gente precisa de respeito, precisamos respeitar as pessoas, precisamos respeitar os animais, a gente, somos todos seres humanos, então vamos respeitar mais um ou outro, que eu acredito que as coisas vão ser bem melhores daqui para frente. Isso aí, espero que vocês tenham entendido o meu recado, como eu já disse, é minha opinião, você tem a sua opinião, eu respeito a sua opinião, quero que você respeite a minha, e deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês também estão indignados com o que está acontecendo no nosso país em si, e abraço, e até o próximo vídeo.